de uma parceria do SES, do Senac e do município de Caicó através da Secretaria de Assistência Social aqui nos estúdios. A gente recebe a Valdiméria Costa, ela que é a secretária das sentas, a Kaline Alves, assistente comercial do Senac e a Patrícia Elaine, cuidadora de idosos formada no Polo, no Senac, nessa parceria com o município de Caicó. Secretária, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia Kaline, bom dia Patrícia, daí bom dia aos nossos ouvintes, né, na nossa cidade de Caicó e o pessoal da Zona Rural, né, no qual eu tenho muito apreço, eu vim da Zona Rural e hoje eu venho aqui com alegria, tem muita chuva, né, na Zona Rural, então isso pra mim já é um motivo de estar aqui feliz, né, e peço licença pra entrar na casa de vocês e falar sobre nossas parcerias de Senac e município de Caicó através da secretaria. Me fala um pouco dessas parcerias aí. Marcos, em dois mil e vinte e um, nós tivemos essa mesma parceria, né, com o Senac e aí, eh, nós foram feitas, eh, foram cem vagas de curso, cursos diversos como o cuidador de idoso, que aqui está a Patrícia, né, que hoje atua na área e, eh, operador de caixa, manicure, pedicure, depilação, escova, e corte, né, então foram, eh, operador de caixas, então várias pessoas dessas já estão no mercado de trabalho e hoje, novamente, em dois mil e vinte e dois, a gente não conseguiu fazer essa parceria, a gente fez com outras, outros sistemas, sistema S também, né, e aí eu vou falar disso mais à frente, mas hoje é Senac, a gente vai falar de Senac, né? Então, quando foi agora dois mil e vinte e quatro, no início, eu recebi uma ligação, né, de Benjamin e Rita, Rita é uma pessoa sempre muito presente aqui em Caicó, né, a gente sabe disso, e aí, eh, firmamos mais uma nova parceria com cem vagas, essas cem vagas, elas são destinadas, né, pra os nossos programas sócio-assistenciais, né, nossos, nosso público-alvo, nossos, nossos usuários, e aí a gente vai falar, né, dos cursos aqui, quais são os cursos e dizer, né, que isso é muito importante, aquece o mercado, porque quando você está profissionalizado, quando você não vai trabalhar pra alguém, você vai trabalhar pra você mesmo, né, até porque você está saindo com uma formação, e eu costumo dizer, eu sou fruto do Senac, né, eu passei pelo Senac, eu tenho minha profissão, minha formação também pelo Senac, e lá a gente sai, eh, pra, pra, pra rua, dizendo assim, eu aprendi, eu vou fazer a diferença. E que cursos são esses, nesse caso? Hoje eu vou dar até uma olhadinha aqui, porque são bastante, são cem vagas, e aí são bastante cursos. São aí turmas cem vagas pra cursos profissionalizantes, na parceria Centros com o Senac. O Senac, né, então assim, nós temos, eh, cuidador de idoso, são cento e sessenta horas, quatro horas, eh, aula, vinte e cinco vagas, nós temos manicure e pedicure, cento e sessenta horas, quatro horas, aula, vinte alunos, nós temos curso de depilador, né, dezesseis, cento e sessenta horas, quatro horas, dezesseis alunos, recepcionista, cento e sessenta horas, quatro horas, aula, vinte e cinco alunos, e aí nós temos uma inovação, né, lá atrás, quando a gente fez essa parceria, nós não tivemos essa oportunidade de ter esse curso aqui, né, que é um curso muito importante, é operador de sistema, operacionais, cliente, aplicativos, escritórios e periféricos. Esses são setenta e duas horas, são cinco horas aulas e dez alunos, né, mas aí alguém vai perguntar, dez alunos? Marcos, isso faz uma diferença no mercado grande, você não tenha dúvida, e na vida dessas pessoas, então assim, aqui a gente tá muito feliz, né, com essa parceria novamente, a gente conseguiu fazer outras parcerias, desde que eu assumi a secretaria, que eu busco muito parcerias pra que a gente possa realizar cursos, eh, pra que a gente também consiga inserir essas pessoas no mercado de trabalho, né, e aí eu digo, eu volto pra mim, eu fui fruto do Senac, eu fui fruto de uma parceria também na época, então eu torço muito pra essas parcerias e assim, sei que dá certo. Aqui a gente está vendo o resultado, Patrícia é da nossa primeira turma de dois mil e vinte e um, daqui a pouco ela vai falar, né, e aí a gente tem mais pessoas que eu sei que estão empregadas, né, que hoje não pôde estar aqui, mas que eu sei que estão empregadas, então isso me deixa muito feliz, porque você tá vendo o padrão, né, de uma pessoa que passou por um curso de uma parceria, ela não tirou nenhum real do bolso, mas que ela conseguiu fazer a diferença e que ela tá no mercado de trabalho, muito bem avaliada. Que bom, né? Ouvir aqui a Kaline Alves, ela que é assistente comercial do Senac, como é que o Senac, eh, se sente e recebe essa parceria com o município? Bom dia, Kaline. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, né, nós enquanto instituição, nós estamos muito felizes, né, a partir do momento que nós somos procurados pela secretária, nós, assim, já reforçamos, né, essa, eh, como é que eu posso falar, né, nossa missão é educar para o mercado de trabalho, então nós estamos muito felizes, né, acreditamos que essa parceria, assim como 2021, vão dar bons frutos, né, e aí o Senac, quem conhece sabe exatamente do que eu tô falando, reforçar só um pouquinho a palavra de Valdimere, né, nós temos uma estrutura, Marcos, que hoje está no centro da cidade, totalmente equipada, né, nossos instrutores, para você ter o nosso laboratório de informática, né, as nossas máquinas são as mesmas máquinas que os alunos lá do Senac de Natal estão tendo no curso de programação, né, então, de fato, é uma estrutura de ponta, né, instrutores totalmente qualificados para receber os nossos alunos, né, e aí essa parceria vem incrementar ainda mais o nosso mercado, né, a gente sabe que Caicó está cada vez mais precisando de uma mão de obra qualificada, né, então acredito que vem para contribuir com o município, né, e com as pessoas assistidas pelos programas de assistência social. E são cursos que se fossem feitos diretamente com o Senac, teria um custo para isso, né? Isso, exatamente. E nessa parceria é totalmente gratuito. Totalmente gratuito, né, são mais de 100 vagas, né, e aí esses alunos, eles vão ter a oportunidade de vivenciar, experienciar, né, o que o Senac tem a oferecer de melhor e estar qualificado para o mercado de trabalho. As aulas irão acontecer no próprio Senac? Isso, no próprio Senac, o curso totalmente presencial, né, os alunos vão ter contato com a nossa estrutura, é, agora nós recebemos, né, lousas interativas, então nós temos o que tem de mais atualizado, né, no mercado da educação para oferecer para os nossos alunos. Quando começam as aulas? Os cursos vão começar agora já a partir de abril, né, então pode, depois pode falar um pouquinho a respeito das inscrições, como é que vai, como é que vai estar se dando, né, é importante se alientar que o Senac, ele vai executar esses cursos, mas toda essa parte de seleção, inscrição, vai ficar com a Secretaria da Ciência Social. Então anota aí lápis e papel na mão, daqui a pouco a secretária vai falar inscrições, como se inscrever, tá ok. Deixa eu conversar com a Patrícia Elaine, que chegou logo você hoje aqui na rádio, né? A Patrícia que é da, da cuidadora de idosos, formada pelo Senac nessa parceria com o município, através das sentas. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e fala um pouco da sua experiência, como é que foi o curso. Bom dia, Marco Dantra, bom dia a todos e bom dia às cuidadoras, todas as cuidadoras formadas e não formadas. O curso foi muito fundamental para mim, hoje eu tenho mais firmeza, eu tenho, eu sou bem reconhecida, tanto pelo Senac como pela professora Ivânia Raquel, que foi a professora do curso. Eu consigo trabalhar, consigo representar muito bem o meu curso de cuidadora pelo Senac e consigo trazer também para os hospitais ou residência, outras cuidadoras, não formada, mas que chega até a minha, até técnico de enfermagem. Patrícia, estou precisando aprender. O cuidado com o idoso, você me ensina? Sim, ensino. Já teve semanas de eu colocar mais de sete cuidadoras dentro do hospital, usando o meu conhecimento, o meu nome, sempre ajudando como se faz, porque aprendi com o curso do Senac, que foi, abriu muitas portas para mim, a me identificar melhor, trabalhar de fardas, me identificar, ser recebida tanto o Caicó, Natal e região, que é onde eu acompanho e cuido do idoso, montar a equipe de home care, também em Caicó e Natal também, e o curso, não é só um curso de cuidador do idoso, é aprender o carinho com o idoso, aprender a se envolver com o idoso. E, de certa forma, é um curso que você aprende a tratar um ferimento do idoso, porque não foi só o cuidado com o idoso, foi entre si a relação completa de idoso, família e sociedade. Você, antes do curso, já trabalhava na área, já? Já acompanhava, já acompanhei gestante, que eu sou acompanhante geral, já acompanhei gestante, mas é uma vizinha, uma familiar de onde eu trabalho. Então, o curso lhe deu mais experiência? Me deu experiência, me deu força, e eu aprendi bastante, foi uma coisa assim que deu uma reviravolta na minha vida. Quantos meses de curso você participou? Eu não me lembro todo, não sei se foi um mês ou dois meses, eu não me lembro. Então, você saiu com outra visão? Sim, totalmente. Valeu a pena? Tirou, valeu muito a pena. Tirou a Patrícia, que acompanhava, de olhar um soro pingar, ou se o idoso estava isso ou aquilo, de olhar um idoso em casa, e colocou a Patrícia, que sabe identificar a afeição do idoso, se ele está sentindo alguma coisa, se ele está precisando de alguma coisa. Entre milhares, porque é todo um conjunto. O curso não foi só de cuidados com o idoso, ou de lidar com o idoso. O curso foi saber, entender, cuidar, administrar, acompanhar, ouvir o idoso. É tipo como se o idoso entra na nossa família. Eu sempre digo, no hospital, eu digo em todo canto, eu não estou cuidando daquele idoso, eu estou cuidando do amor de alguém. Eu estou sempre cuidando do amor de alguém, assim como várias outras cuidadoras que chegam para mim e dizem, me ensina o que você sabe? Ensino sim, estou sempre ensinando e aprendendo. Que bom, né? Secretária, e aí? Vamos falar agora das inscrições, são 100 vagas, 100 vagas para cursos profissionalizantes nessa parceria das sentas com o Senac aqui em Caicó. Quem quiser participar, as inscrições já estão abertas ou não? Quando é que começa com você, secretária? Marcos, só retificando que o curso que a Patrícia fez é a mesma carga horária de 160 horas na época, né? Foi feito. As mesmas vagas que estão acontecendo nesse, todas aconteceram anteriormente também na parceria, na outra parceria. E como Patrícia diz, a gente sai para outro mundo. O Senac tem profissionais maravilhosos, que eles ensinam com amor. Então, já fico muito feliz com isso. E aí, voltando à sua pergunta sobre inscrições, o Senac, ele está nos encaminhando uma documentação. E aí, a gente vai fazer nos serviços, CRAS, CREAS, né? Os CRAS que a gente dispõe em Caicó são dois. Lá na Zona Norte, CRAS e Alda, né? Então, vai procurar a equipe de lá, né? Quando tiver, a gente, quando tiver já pronto para a gente iniciar as inscrições, eu vou pedir para que você lá na frente divulgue, certo? E eu vou pedir, porque eu sei que você divulgue, tem uma audiência muito grande, a gente pode até também novamente vir aqui, né? Assim que iniciar as inscrições, a gente já está planejando para essa semana, se Deus quiser. É, CRAS de Nova Vicência, ali na Zona Leste, bairro João XXIII. E aí, é muito fácil de achar o CRAS de Nova Vicência. O CRAS de Nova Vicência, ele é localizado vizinho à igrejinha do bairro, como é o posto de saúde. O CRAS, o CRAS é localizado ali ao lado da Anápolis, né? E aí, a gente vai ter também nas proteções básicas e especial, que é na Prefeitura Municipal de Caicó. E qualquer dúvida que tiver, pode nos procurar também na sala 107, primeiro andar, na secretaria mesmo, na sede da secretaria, né? Que é ali no centro administrativo, e dizer da nossa disposição que temos para que realizamos esse curso, que aí eu digo, como eu digo, a gente vai aquecer o mercado daqui a dois, três meses, com pessoas que querem trabalhar e que vão fazer acontecer, porque estão saindo de lá com um aprendizado muito bom. Agora é bom correr, né? Isso. Aguardar as inscrições serem abertas e correr, porque são sem vagas e acaba rapidinho, né? Acaba rapidinho e assim, são cursos muito procurados, por exemplo. Hoje, a gente vê a necessidade, Patrícia mesmo está dizendo que ela sozinha, ela consegue levar seis, sete pessoas para que a... E a gente vê a procura, Marcos. A gente, hoje, percebe-se muita procura. A gente já tem uma população que está vivendo mais tempo, que está ficando idosa, né? Que está vivendo mais tempo e que precisa. As famílias, muitas das vezes, precisam trabalhar, mas precisam também de uma pessoa qualificada para ficar com seus pais, seus avós, né? E aí a gente sabe que está aqui no mercado e a prova é essa. Obrigado, secretária. Eu que agradeço, né? E dizendo que, primeiro, também, agradecer aqui a você o espaço e já falar bem rápido de outra coisa, né? Que nessa semana nós estamos iniciando a Semana da Mulher, né? Dia 1º nós participamos de um evento, né? Lá na Direc, não era nosso enquanto secretaria. Era um evento da Patrulha Maria da Penha, mas que fomos convidados e que muito bacana, por sinal, e dizer que hoje, enquanto secretaria, nós estamos iniciando os trabalhos da Semana da Mulher e vai ser pelo mês todo, mas essa semana ela vai ser muito focada, né? Para isso. E hoje eu vou fazer um café junto com a coordenação de da proteção da mulher e vamos fazer um café para nossas funcionárias, todas as funcionárias, vai ser lá na Ilha de Santana, esse café. Daqui a pouco já? Daqui a pouco, sete e quinze, eu já tenho que estar lá, já passou um pouquinho, mas não tem problema, né? Então, é dizer a todas as mulheres o quanto é importante, o quanto a gente já, a gente precisa alcançar mais coisas, mas a gente já alcançou muitas, né? E a gente já conseguiu quebrar muitas barreiras, então, parabenizar todas as mulheres, inclusive as que estão aqui, em nome de Kaline e Patrícia, eu saldo a todas as mulheres de Caicó, não só de Caicó, como do Rio Grande do Norte e do Brasil, né? E dizer da minha felicidade dessa semana de podermos fazer alguma diferença. Dia oito a gente tem a marcha, talvez a gente venha aqui, peça um horáriozinho. Com certeza. Muito obrigada, viu, por o seu apoio. Obrigado a vocês. Kaline, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. É, queria só agradecer, né, pelo espaço, nós não temos dúvidas que essa, assim como 2021, também será uma parceria de muito sucesso e que assim também nós estamos à disposição. Sabemos que esses cursos têm alguns requisitos, mas caso alguém fique de fora, né, e ainda queira se qualificar, nós também temos um portfólio de cursos comerciais a oferecer lá no SENAC. Então, qualquer coisa, estamos ali na rua Renato Dantas, pertinho da Liga, não deixem de nos procurar e aí qualquer coisa é só entrar em contato que estamos de portas abertas. Patrícia, se há algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer ao SENAC e agradecer à minha professora Ivânia Raquel, que também é enfermeira, e falar que vocês que são cuidadoras e não são formadas, procurem o curso, é muito bom, é muito bom, abre muitas portas e muitos conhecimentos e conhecimento a gente sempre está precisando. Como eu digo, todo dia eu ensino e todo dia eu aprendo. E a gente cuidar do amor de alguém é a coisa mais especial desse mundo, não tem dinheiro que pague cuidar do amor de alguém. Só isso, muito obrigada a todos. Muito bem, né? 7 horas e 19 minutos, a gente volta já já com mais informações.